É o WG Splat Fuck, tá bom? Yeah, yeah, yeah É o Dom que tá no midi Pra viver já mais pra ver Diretamente é Restante Love Fuck Hoje tu reparou que o preto Tá vida sofrida, pouca mídia na pista foi mais além No porte versatino o peito Na sagacidade almejando a melhora pra quem é de bem A mente que faz milhão já contou moeda Serviu de aprendizado o veneno que nóis passou Truféu vivência pros favela Medalha de ouro pra todos que na luta me acompanham O Gueto hoje venceu a guerra A batalha foi sofrida mas Deus me abençoou Ó nóis passando na sua tela Assiste aí a vitória daquele que você já criticou Nóis tá bem visto aí nas quebras Ontem passei na tira com os dracos e foi bololô Zona Leste joguei no rei De TSI nóis vai puxar sentido o Jardim Perador Hoje tu reparou que o preto Tá vida sofrida, pouca mídia na pista foi mais além No porte versatino o peito Na sagacidade almejando a melhora pra quem é de bem Hoje tu reparou que o preto Tá vida sofrida, pouca mídia na pista foi mais além No porte versatino o peito Na sagacidade almejando a melhora pra quem é de bem A mente que faz milhão já contou moeda Serviu de aprendizado o veneno que nóis passou Troféu vivência pros favela Medalha de ouro pra todos que na luta me acompanhou O Gueto hoje venceu a guerra A batalha foi sofrida mas Deus me abençoou Ó nóis passando na sua tela Assiste aí a vitória daquele que você já criticou Nóis tá bem visto aí nas quebras Ontem passei na tira com os dracos e foi bolulô Zona Leste joguei no rei De TSI nóis vai puxar sentido o Jardim Imperador Hoje tu reparou que o preto Tá vida sofrida, pouca mídia na pista foi mais além No porte versatino o peito Na sagacidade almejando a melhora pra quem é de bem Hoje tu reparou que o preto Tá vida sofrida, pouca mídia na pista foi mais além No porte versatino o peito Na sagacidade almejando a melhora pra quem é de bem Diretamente é... Restante Love Facts Restante Love Facts That's why this the beach Só existe um